Música Essa é a banda marcial Euterte Carimã da cidade de Caxias A banda marcial, Caxias estava carente de uma banda marcial e foi criada recentemente pela Secretaria Municipal de Educação e Achei Tecnologia e essa banda vai agora para disputar um concurso muito importante e a gente está aqui registrando um pouco do style Banda Marcial Euterte Carimã Música Música